A gente volta agora a trazer aí o Alfredo, porque nem todos que acordam cedo pra fazer o certo. Uns madrugam para roubar. Quem pulou cedo pra ir trabalhar foi aí surpreendido por este ladrão. Ô Alfredo Neto, zero paz, é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Tranquilidade, a Liverdete. Ninguém mais vê aqui em Transagosto ou no Brasil todo, né? Hoje de madrugada, uma pessoa acordou cedo com aquela intenção. Vou ganhar a vida. Hoje eu vou ganhar meu dia, meu pão, vou voltar pra casa com suor do meu trabalho. Outro já levantou, falou, hoje eu vou ganhar. Algo de alguém. Numa esquina, um trabalhador acabou cruzando com um mal intencionado, que ao ver esse trabalhador ali na rua Baldomero Leituga, esperando pelo transporte coletivo para ir para o trabalho, aproveitou para anunciar o assalto. Exigiu o celular da vítima e tentou dar um chute na perna do rapaz de 21 anos que esperava pelo ônibus. O rapaz acabou reagindo ali com susto, acabou reagindo e trocando socos com o autor desse roubo. No momento ali da briga entre os dois, da luta corporal, a vítima acabou deixando cair o celular. Já escorregou da mão dele. O ladrão aproveitou ali essa deixa, pegou o celular, saiu correndo. A vítima foi atrás, mas o ladrão conseguiu fugir após pular alguns muros de residências e sumir no matagal de um terreno baldio, saindo ali na região do Vila Nova, próxima rodoviária. A vítima tentou seguir, mas perdeu de vista, chamou a polícia militar, que fez rondas com as características e a vítima teve que ir para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência. Dois casos distintos, um que pulou cedo para ganhar a vida honestamente e o outro que pulou cedo para dar prejuízo e dor de cabeça. Prejuízo para o cidadão e prejuízo para o Estado, que vai cobrar do cidadão, é claro, o dinheiro que vai repor aí para alimentar as viaturas, para fazer rondas e também para alimentar esse inquérito. Agora esperamos que as câmeras de segurança da região consigam identificar quem é o autor desse roubo e os policiais da primeira DEP consigam colocar a mão nele para que ele pague pelo crime cometido em Israel.